De Casa apresenta Semana do Black Friday de Verdade De Casa Produtos com descontos de até 70% Tem até 5 vezes no cartão e mais 10% no dinheiro Garrafão térmico para tereré R$ 29,90 Chaleira de vidro direto ao fogo R$ 49,90 Fruteira Cristal R$ 69,90 Viu a diferença nos preços? É muito barato Dispensa em cristal R$ 149,90 E mais ofertas surpresa todos os dias Black Friday de Verdade é na De Casa Black Friday de Verdade é na De Casa